Olá, 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 bem-vindo a nossa perna Maria, você veio comprar um presente pra sua mãe, certo? Você já tem algum específico ou quer dar alguma? Quer dar uma olhadinha no que temos, certo? Eu vou te mostrar alguns, bom, nós temos o Insensatez, ele é unissex, então, aqui são só algumas amostras grátis pra você poder sentir o cheirinho, se você gostar, nós temos embalagem, é, embalado, lá atrás, estica o braço, Vou espirrar no seu punho, pode sentir, esse daqui eu acho que ele é mais pra noite, a sua mãe ela é mais o que? Sofisticada, mais dona do lar, ela sai muito, bom, eu vou te mostrar todos os que temos aqui, Sentir um cheirinho desse, né? O Insensatez, vou deixar aqui Eu vou te mostrar agora o Love Generation Rock Estica o braço, faz assim, ó, e isso você vai conseguir sentir melhor Esse daqui, ele é mais floral, pode ser pra tarde, pra noite, pra ir trabalhar Ele é ótimo, ele tem uma boa saída A embalagem dele também é bem fofinha, olha Vou pegar mais um Nós temos este daqui, que é o Jator, olha, estica o braço Ele é mais doce, não sei como a sua mãe gosta, mas é um perfume mais doce Talvez pra ser usado mais à noite, mas aí depende de cada um Vou deixar ele aqui Olha, eu tenho esse Este E este não vai esquecer Vou pegar mais um Este daqui é da nossa linha Bem mais antiga, mas o pessoal ainda gosta dele É o OPS 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 E agora, o nosso último, Olympia Intense, esse daqui, pra falar a verdade pra você, é o melhor que nós temos aqui na loja. Olha, ele é bem chique, tá vendo? E o cheirinho dele é muito bom. Estica a mão, ele é mais, ele é mais forte, pra usar mais da tarde pra noite, principalmente a noite pra sair, ele arrasa, muito, muito, muito bom. E nós estamos com desconto, tá bom? Porque ele tem saído bastante, então, no dia das mães, nós estamos com desconto nele, tá bom? Mas todos estes são excelentes. Vai do gosto. Agora, eu vou te mostrar, não perfume. Espera. Ah, não, espera. Eu esqueci de te mostrar este daqui. É o Nina. Ele é excelente. Um também dos melhores, junto com este daqui que nós temos. Ele é mais doce. Ele tem, assim, um cheirinho de chiclete. Né? Ele é bem docinho. Bem feminino mesmo. E eu vou te mostrar. Estica o braço. Tic, tic, tic. É assim. O que você achou? Eu acho uma delícia. É muito, muito bom. Olha, ele é uma maçãzinha. Sua mãe vai adorar. Sim, ele vem, ó. Um pouco menos que este daqui. Mas vale a pena. Então, não sei. Vai de você. Eu vou deixar até aqui, ó. Bom, agora, além dos perfumes, nós temos também, olha. Hidratante corporal. Eu sei que não é o que você veio ver. Você veio perforar. Mas as mães também adoram. Olha, esse hidratante corporal. Flor de cerejeira. É muito, muito, muito cheiroso. Eu vou até abrir para você. Estica a mão. Olha que delícia, ó. É quase o cheiro de perfume. Eu vou deixar aqui. Esse daqui. Vem junto com este. Esqueci de falar. É o sabonete perfumado. É muito, muito bom. Ele vem nesta embalagem aqui, ó. A sua mãe também vai adorar. Eu vou deixar aqui. Temos também. Tá, vou... Aqui eu vou te mostrar. Esse daqui, ó, de erva doce para as mãos. Esse sabonete líquido para as mãos. Ele vem com um conjuntinho deste aqui. Que é o creme hidratante de erva doce para as mãos também. Nós temos várias opções. Nós temos esses. Nós temos os hidratantes. Estes que tem. E por último, que já está até embalado, porque sai todo dia. Já faz um mês que sai. Todo dia sai pelo menos uns cinco para as mãos. Que é de macadâmia. Sabonete em barra. Quem não gosta de sabonete em barra, não é verdade? Ele vem com cinco unidades. Eu vou deixar aqui. Bom, e agora que você gostou, você pode levar um perfume ou um hidratante que você acha. E um sabonete. Eu acho que a sua mãe merece, né? Qual perfume? Você está em dúvida entre este e este? Bom, a sua mãe, ela é mais delicadinha. Ou a sua mãe é mais sofisticada. Mais sofisticada. Ah, ela trabalha. Ah, ela trabalha à noite. Empresa, certo? Olha, este daqui. Seria mais para ela sair. Né? Alguma festa. Agora, este daqui. Se ela vai trabalhar. Aqui assim, de poderosa. Advogada. É. Pode ser vizinho. É o... Olímpia. Olímpia. Não sei o jeito que fala direito. Então, você vai ficar com esse. Vai ficar com o hidratante. Qual? Nós temos este daqui que eu te mostrei. Este daqui de mão. Que vem com este. E este daqui. Que já está embalado. Este daqui. É. Este daqui não é hidratante. Este daqui é o sabonete. Que eu te falei que eu nem consigo. Isso. Este. Este. E o hidratante. Qual? Este daqui. Que vem com o sabonete. Certo. Então, eu vou separar este perfume. Os cinco sabonetes. E esse hidratante. Que vem com este sabonete. Mas como você já está lidando com os sabonetes. Eu acharia melhor. Você levar o hidratante. Com o sabonete líquido. Fica diferente. Não é? E vai ser um preço. Então, sua mãe vai adorar. Pode ser. Então, tá bom. Eu vou deixar tudo aqui. Para a dina. Nós vamos fazer um descontão para você. Porque você está sempre aqui com a gente. Tá bom? Então, tudo certo. É só passar lá no caixa. Um beijo para sua mãe. E até mais. Um beijo para sua mãe.